Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando na área de novo. Hoje é vez da placa-mãe ASRock. Nós vamos estar mostrando como ativa esse chip TPM 2.0, que é uma ativação obrigatória para quem quer usar o Windows 11. Primeiramente a gente vai dar uma olhadinha no sistema do nosso computador, como é que está o andamento desse módulo dentro do nosso sistema. Para isso a gente vai aqui, ao lado de iniciar, botão iniciar, em pesquisar, vamos digitar tpm.msc. Nesse aplicativo aqui, vamos dar um clique nele, que a gente vai ser direcionado aqui para a página do computador local, gerenciamento do TPM. Aqui pessoal, a gente pode ter uma visão geral como o status dele, dizendo que o TPM do meu sistema está pronto para uso. Vocês observam o seu status. Opções disponíveis, agora vem aqui embaixo, opções sobre o fabricante do TPM. A sua versão aqui, ela pode estar 1.2, mas não está atualizada. Para o seu computador estar com o TPM atualizado, ela tem que constar aqui 2.0, tá? É a última versão do TPM. Como a sua, nessa gerenciamento aqui do TPM, ela pode não estar ativada. Aí não vai aparecer nada disso aqui, vai aparecer tudo em branco aqui dentro, dizendo que não está disponível. E para isso, a gente vai ter que fazer ativação, então, na sua placa-mãe desse TPM. Então, vamos embora, que hoje é a vez da placa-mãe ASRock. Para entrar nessa tela do BIOS dessa placa-mãe ASRock, vamos pressionar aí a tecla F2. Já estando dentro do BIOS, vamos clicar nessa opção aqui em cima, chamado Advanced, que é a opção avançado. Mais embaixo, vamos selecionar essa opção aqui, CPU Configuration. Dando um clique nela, e a gente vai vir nessa opção aqui para baixo, que é o FTP 2.0 dessa placa-mãe. Essa aqui é a MD-FTPM. Ao lado, você pode observar aqui que ela está desabilitada, a gente tem que colocar em nábil para a gente estar habilitando ela. A gente vai dar um clique sobre Desable, ela vai dar essas opções aqui da MD-FTPM. A gente vai ter que selecionar essa opção aqui, que ela vai dar três opções. Essas três opções, né? Ela vai estar de Zeble como estava, ela vai dar essa aqui ou a de cima. A gente vai selecionar essa aqui, a MD-CPU-FTPM. Dando um clique sobre ela, vocês podem notar que ela automaticamente foi ativada dentro da placa-mãe ASRock, tá? Já está aqui, a MD-CPU-FTPM, tá? Essa aqui é a 2.0. E logo em seguida, pessoal, é somente vocês clicarem em Exit na aba em cima e clicar em Salvar e Reiniciar o seu sistema. Depois vocês voltam para dentro do Windows e façam toda aquela opção, função que nós fizemos. Digite lá o Iniciar FTPM.msc e vocês podem notar lá agora que a sua TPM 2.0, ela vai estar ativada dentro do seu Windows, assim o seu computador vai estar pronto para receber a atualização do Windows 11 em seu computador. A mãe te volta com outra dica de TPM e outras placas-mãe. Fique com a gente, se inscreva no nosso canal, solta o like. Fui, tchau, pessoal!